oi gente aqui é o senhor pedro oi tudo bom contigo eu sou o mao aqui é o kbox eu só quero ver galera a gente está aqui no hardcore do temas largados e pelados aquela série muito fera que tem que jogar todo mundo numa ilha e todo mundo está pelado tem que sobreviver e vamos ver quem vai sobreviver aqui nesse hardcore com um pack de luck e bloco vamos que vamos quem que estas que vai ganhar eu não quero ficar perto do omorion eu fala só no vale, luck potion e unlucky potion Tá bom, res vale tudo É, itens de luck vale, menos luck potion É luck potion Fechou então, mano Então é isso, galera, deixa o like Todo mundo aí, tá todo mundo gravando, eu acho Né, vamos que vamos E é isso, vamos gravar isso aqui Deixa muito like E aí, galera, tamo aqui Começou o Hardcore, galera, e vamos Vamos ver se a gente consegue ganhar isso aqui Vamos abrir nossos luck blocks já Temos um pack de luck blocks E mano, se morrer, morreu, tá Pode morrer pra tudo, e a gente já tá com sorte, galera A gente já tá com sorte, já vem diamante aqui Beleza, já vamos fazer o que, mano Vamos abrir mais daqui, bloco aqui, mano A gente já tá com 21 diamantes Eita, pilha, praticamente um fujima, mano Aqui a gente já tem, vamos pegar aqui Beleza, vamos mais aqui Ih, rapaz, eita, pilha Tá, vamos dar um dificulte aqui, dificulte Pacífico, beleza E vamos lá Boa, vem bloco Mano do céu, tá A gente tá com tanta sorte não, gente Meu Deus do céu Beleza Tá tranquilo Opa, luck ball Luck ball é bom, gente Luck ball É tranquilo pra gente Uh, mano Eu tô com muita sorte, gente Deixa eu só Baixar um pouco aqui do meu som Beleza Nossa, TNT Aí, só foi eu falar que eu tô com sorte Só foi eu falar que eu tô com sorte aqui, mano Que, meu Deus do céu Opa, maçã pra gente, mano Sério Eu tô muito sortudo, gente Sério Pera, luck village Dane-se, eu não quero esse luck village Ele não merece esse sucesso que ele tem Tá, beleza Ai Tá Nossa, mano, não tem picareta Ih, picareta de ouro não quebra ouro Ei Ei, coisa boa É, mano, é uma coisa Muito sem noção isso, né Picareta de ouro não quebra ouro Tá, vou pegar aqui Uma madeira Pra mim fazer uma Um Uma craft table E alguns sticks E fazer uma picaretazinha aqui pra mim Fechou? Vamos lá Vamos craftar aqui Suave, tranquilo Eita, pila Tá Beleza Vamos colocar aqui Aqui E vamos fazer uma picareta de iron pra gente Já pra gente Pega esse gold aqui, mano Porque ouro é bom pra gente fazer maçã dourada E, mano Eu espero ganhar isso aqui, mano Primeiro hardcore que eu trabalho no canal, mano Olha isso, gente Que sorte é essa Mano Deixa muito like aí Que é muito importante Mano Sério Se você deixar seu like Comenta a hashtag like aí Se vocês querem mais hardcore no canal, mano Comentem aí Mano Eu tô com muita sorte, gente Que isso Mano Meu Deus do céu Tá É Boa Mano Meu Deus do céu Eu tô com Mano Batata Batata é bom porque é comida E a gente tá sem comida Deixa eu dar um dificulto pacífico aqui Beleza Eita, pila Agora a VTNT Ei Rapaz Nossa Meu Deus do céu Tá Time set day Tranquilo Vamos lá Ih, mano Olha isso, mano Eu tô com muita sorte nessa série Na moral Hoje Nossa Vamos ganhar, mano Na moral Me respeita, tá ligado Vamos colocar essa coisinha aqui pra gente Pra gente, né Não mostrar muita coisa Porque eu tô tímido, tá, gente Tô tímido Ficando pelado Beleza Vamos lá E galera, se você for novo aqui no canal Mano, se inscreve aí Ativa o sininho Que é muito importante Baixa Eita, pila Tá Tempinho Alguém aqui Tempinho Vai É só pra eu sair de perto mesmo E dar um spawn point aqui Barra spawn point Porque eu tô nascendo lá em cima Na cúpula Ah E GG Vamos lá Bora Vamos pegar aqui Olha Mano Que sorte É essa, gente Que eu tô Então, né Beleza Caiu aqui Nossa, quanto porco Meu Deus do céu Tá Beleza Vamos lá Nossa Mano, eu tô com muita sorte Sério Tô com muita sorte Nossa, arco Eu só preciso dar as flechas Eu vou pegar esse arco também Vai que alguém pega Encanta aí E deixa bolado E tal Então, é bom a gente Não confiar Né, galera Lembrando No segundo episódio da série Mano, só vai valer PVP Com cinco minutos Então, né Vamos abrir PVP Explode tudo Imagina Nossa, isso é muita mancada Mas, beleza Vamos lá Tá Eita Tá Uh, Luxword Luxword Uh, Luxword OP Luxword OP, moleque Tá Nossa, muito diamante Muita massa Mano, eu tô com muita sorte Isso aí Mano Que é isso, gente O que é que tá acontecendo aqui Nossa, mano Eu tô O pesaço, mano Meu Deus do céu Tá Luckpig Meu Deus Tá Aí Quando eu falo que eu tô OP Eu falo Faz o que, mano Dá Sempre quando eu falo que eu tô OP Num bagulho Dá azar Mas, tranquilo Vamos lá Vamos continuar abrindo Nossas Luckbox Aqui, faltam apenas Oito Luckbox Galera E, mano Do céu Sério Tá Tranquilo Beleza Eita Ó, a galera Tá pegando Tá pegando Diamante Ali e tal Mas, beleza Vamos lá Vamos abrir mais aqui Tamo acabando Nossas Luckbox E, e, e É, lava Lava Vamos morrer na lava aqui Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu Eu nunca pensei que eu ia morrer na lava Na minha vida Tá Nossa Salvei pela água ali Tá Tranquilo E Vou, né Deixar Mas, beleza Né, gente Tranquilo Agora eu vou dar uma Vou sair de perto da galera E vou me equipar, né, mano Vamos fazer nossos itens aqui Pra gente já ficar OP, mano Pro próximo episódio A gente já, mano Se embora, tá ligado Então, mano Eu vou sair de perto aqui da galera Porque tá todo mundo reunido ali Então, mano É bom não ficar perto de todo mundo assim, né Porque é perigoso Então Vamos ficar aqui mesmo, né Tá Vamos pegar aqui Vamos fazer uma Crafting Tables Pra gente Vamos colocar aqui Vamos fazer nosso Fui diamante aqui Tranquilo Capacete Bota E boa Vamos aqui Aí a gente drop isso aqui Vamos dropar isso aqui também Boa Beleza E tem nossos itens aqui Pera aí Calma Aí, diamante veio pra cá Beleza Eu preciso de que, mano Que eu nem vi Aí, uma bota e uma calça Bota E calça, gente Vamos colocar aqui Tranquilo E beleza Protection Protection Eu vou Não sei se eu fico Ah, não Vou ficar fudima mesmo Tá, gente Vou ficar fudima Porque é melhor, né Mais confiável Tá, eu tenho essa espada Só que eu vou fazer uma de diamante aqui também Porque vai que a gente precisa no próximo episódio, né Então já é uma coisa da hora E, mano, sério Eu tenho muito ouro, né Vamos fazer aqui Vamos ver se dá pra gente fazer outra capirota Beleza Eu acho que não vai dar pra gente fazer outra capirota, não Mas beleza Tá, vamos lá Seis, seis Aqui Beleza Acho que é assim, segurando Eita Eu fiz cagado, gente Tá Beleza Vamos colocar aqui mais um Mais um aqui E boa Mais outro aqui Aí, dane-se Deu dez Dez Dá pra fazer mais um capiroto, gente Pra gente E vamos colocar aqui, então Né, mano Eita Tá Vamos pegar aqui Vamos fazer aqui uma capiroto Beleza Nossa Dá pra gente Nossa, mano A gente tá muito ao preço Sério Tá, dá pra gente Desmanchar esses ouro aqui Colocar essas maçãs aqui Fazer maçãs Douradas, galera Mano, eu tô ouvindo zumbi E esse zumbi vai tentar me matar Espera Vou matar Ó, que você pegou minha maçã, mano Eita, pirula Tá Deixa eu dar pacífico Time 7D Dificult Aí Já morreu tudo Já deram pacífico Pra gente Tá, beleza E vamos lá Vamos colocar aqui É no contra Que divide tudo Eu já, mano Eu tava Dividindo o tempo todo Errar Ih, faltou um ouro, gente Mas beleza Tamo, tamo como Tamo OPzinho Não tamo De buenas Na lagoena Tá ligado Vamos pegar essas bolas Tá aqui pra casa A gente queira Isso aqui Essa espada Vem pra cá E essa maçã Vem pra cá Hum Cara, meus capiroto, mano Mano Ah, tá aqui Nossa, que susto, velho Eu tenho o maior susto Da minha vida agora, gente Mas beleza Tranquilo Tamo equipadaço, gente Tamo OP Tá Mano, só não tem comida Normal assim E tal Mas já tem que comer batata, mano Por causa do PVP Tá, eu vou comer essa maçã mesmo Que dano Eu não vou procurar mais ouro E GG, gente Tamo Fujima Tamo com a espada da hora Que tá com quantidade de dano bom Tá, deixa eu só dar um barraquil aqui Que eu acho que não é necessário Era a gente ter comida Do lado da barraquil Que a gente nascer novamente Aqui E beleza, né, galera Vamos lá Vamos se espalhar um pouco do pessoal Novamente Pra, né A gente ficar de boa Tranquilo E é nóis, né Vamos lá Beleza Vamos lá Vamos Será que é um Lucky Village Lucky Village bom? É, não Vamos ver Se esse é bom também, não Então vamos fazer o que, mano Vamos sair daqui, mano Vamos fazer daqui Que é melhor Do que ficar vendo Lucky Village, né, gente Mano E eu espero Eita Eu tô vendo Tô vendo pessoas Nossa, o Pedro ali Mano, o Pedro tá full gold, mano Full gold, mano Vocês estão tão bem nisso, gente Meu Deus do céu Tá Tranquilo, né, gente Vamos Vamos lá E galera Eu vou finalizar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham curtido, mano Esse hardcore imperado Deixa seu like se você não deixou ainda Compartilha com todos os seus amigos Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito Segue no meu Instagram E meu Twitter Que tá aí na descrição Que é muito importante E, mano Baixa o aplicativo do canal Que tá aí no primeiro link também Pra vocês se inscreverem Em todos os vídeos que saem aqui Fechou? Então é isso Era, valeu Falhou E eu fui E eu fui E eu fui